Foto do jornal O Dia do Rio de Janeiro, a data que escrita a mão, 5 de outubro de 1998, voto do médium. Com 88 anos, o médium mais famoso do Brasil, Chico Xavier, fez questão de votar. Eleitor em Uberaba, ele levou cola e não teve dificuldades com a urna eletrônica. Abre aspas, não abro mão de votar, garante. Seus candidatos, Lula para presidente, Eduardo Azeredo para governador e Júnia Marise para o Senado. Registro de jornal importante, tendo em vista os recentes comentários do médium Geraldo Leimos Neto. Geraldo Leimos Neto, que recentemente, em uma live do YouTube, disse que no ano de 1989, Chico Xavier se recusou a receber Lula porque o considerava uma pessoa terrível. Isso Geraldo comentou no contexto daquela ideia do coração do mundo, o padre do evangelho, de maneira que faz uma associação direta entre esse suposto posicionamento de Chico Xavier e um projeto político do Cristo, de maneira que a salvação do Brasil seria através da direita, a partir de um projeto do próprio Jesus Cristo. Nós comentamos tudo isso recentemente em vídeo aqui, o absurdo que é essa manipulação ideológica da figura de Jesus Cristo a partir de um suposto posicionamento de Chico Xavier no ano de 1989. E agora nós temos esse recorte de jornal que mostra claramente que Chico Xavier votou no Lula no ano de 1998. E vale dizer que essa declaração do Geraldo Leimos Neto, atribuída a Chico Xavier no ano de 1989, tudo isso vem sendo utilizado dentro, digamos, de uma exploração política ideológica. A suposta fala de Chico Xavier e a figura de Jesus Cristo estão sendo exploradas politicamente com fins eleitoreiros. A exploração política de Jesus Cristo é abjeta. A fala atribuída a Chico Xavier é uma suposta fala que parte de uma declaração do Geraldo Leimos Neto. Isso, ele diz, ocorreu no ano de 1989. Essa matéria, aqui, esse recorte de jornal que nós lemos, é do ano de 1998. Se Chico supostamente disse o que disse através do que comenta Geraldo Leimos Neto, vejamos, de 89 para 98, Chico Xavier mudou de ideia. Se a suposta fala atribuída a Chico Xavier relativa ao ano de 1989 é verdadeira, o que importa é nós termos aqui a noção de que, com o passar do tempo, Chico Xavier reviu os seus conceitos, mudou de ideia, mudou de posicionamento. E aí uma questão se levanta. Ou o Geraldo Leimos Neto perdeu o contato com Chico e no ano de 1998 ele não ficou sabendo que Chico votou no Lula, ou simplesmente sabia disso e ignorou quando resolveu fazer a manipulação ideológica de Jesus Cristo, dizendo que o projeto de salvação do Brasil seria pela direita e tal, justamente se valendo dessa suposta fala atribuída a Chico Xavier em 1989. Esse recorte de jornal é importante porque nos chama a atenção para o cuidado que nós temos que ter com essas supostas falas atribuídas, no caso, a Chico Xavier. Essas falas, se elas ocorreram de fato, ocorreram num contexto. Com o passar do tempo a coisa muda, o indivíduo muda de ideia. Quando se comenta atribuindo-se à pessoa uma suposta fala, é preciso levar em conta o contexto em que aquilo aconteceu, isto é, se de fato aconteceu. Eu espero que esse recorte de jornal nos sirva de lição para que nós sejamos mais cautelosos, mais prudentes, exatamente para que essa manipulação ideológica não ocorra em cima de figuras como Chico Xavier, ou, por que não dizer, para que essa exploração não ocorra em cima do próprio Espiritismo. Beleza? Era isso que eu tinha para dizer a partir desse recorte de jornal. Inscreva-se se você não for inscrito, deixe aqui o seu curtir. É isso, até uma próxima. Valeu!